Fala, meus cacheteiros! E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá assistindo a gente aí. Hoje, Caixa d'Água Especial gravado pra vocês aqui hoje, uma figura ilustre aqui, né? Junto com a gente aqui. Junto com a gente. Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui no Dia dos Namorados. O amor poderia estar no ar? Não tá. Quem vai estar é os drones do meu amigo Yuri. Rapaz, o mexão agora foi pesado, viu? O amor não está no ar, mas quem está no ar é os drones. É isso aí. Hoje vai ser um papo muito interessante pra essa galera que gosta de tecnologia, pra essa galera que gosta de filmagem, imagem. Então, fica aí, assiste com a gente, que hoje é tudo sobre drones. Tudo que você imaginar. Vem desde os primórdios ali. Tudo e nada, né? Tudo e nada ao mesmo tempo, né? Essa questão do drone eu acho muito massa e muito legal, porque os caras trabalham com tudo, né, velho? Desde os militares aí, recreativo e tal. Então, tudo isso a gente vai falar. Eu aqui, Dinho Santos, né? Nosso querido e ilustre meio pesado. E comigo aqui do meu lado, meu peso pesado, mais ainda. Não sei por que ele me chama de gordo. Tá me chamando de gordo. Não sei por que, mano. Só porque eu não corri a corrida da outra, a maratona, né? 6 quilômetros. Eu fui dar uma cinquentinha, isso foi dar uma cinquentinha, mas não deu não. A gente levou uma queda com a cinquentinha, com o câmbio de tudo ali, perto da maratona. E eu com a cinquentinha? O quê? O Rézz volta na cinquentinha e eu na garopa com a câmera. Ele bate foto, pessoal, como é que bate? Eu saio com a raca. É, o Rézz, ele tá muito corajoso. Se botar em cima da cinquentinha... Meu filho, Jorge, desculpe-se. Partiu a balança da sua moto, não. E é isso aí. Boa noite, meu querido Yuri. E Yuri também. Eu vou chamar aqui Yuri dos Drone. Yuri dos Drone. Eu tenho que reconhecer. Yuri dos Drone e Yuri Maia pra estar adiviso. Eu vou chamar de Yara, né? Na Yara. Quase mulher, né? Matou-se a peruca, hoje tu homem. Ah, xuxa da choppia. Hoje eu tô homem. Hoje tu tá homem. Hoje ele tá altamente profissional. É. Ontem a gente tava lá na corrida lá e frescando com ele. Ele aí, mano. Tô trabalhando, cara. Tudo bem sério aqui pra vender as fotos. Aqui tem que ser sério, né? Não, tem hora que a gente quer vender as fotos pro Pix, né? Vai que tem que ser bem sério mesmo. Pra dar um only fans, né? E aí, Drone Yuri? Boa noite, meu amigo. Tudo jóia? Tudo perfeito. Graças a Deus, né? É isso aí. Curtiu o estúdio? Tá massa? Cara, cuxi. Eu acho assim que, como eu tinha falado antes, né? O estúdio mais... Bam, bam, bam de Fortaleza. A gente não tem... A gente não... Porque Fortaleza é um negócio engraçado. Tem gente que tem um conteúdo incrível, né? Tem pessoas incríveis, mas que a gente mesmo não conhece. As pessoas não se conversam, né? Não rola um network. Não rola um network, exatamente. Por isso que é bom fazer. Adoro. Nada com esse gente. É bom demais. É verdade. E é uma coisa que a gente conversa muito nos podcasts sobre isso aqui. É essa questão da resistência mesmo do pessoal da nossa região em fazer parceria. É porque a maioria das pessoas daqui pensam que isso não existe. Que isso é coisa de São Paulo, é coisa de fora, né? Sempre foi assim. Eu não sei se é cultural. Que não vai dar volta. Que não vai dar volta. Não vai dar retorno. Vai dar retorno. Ah, se não vai dar retorno não porque é feito aqui. Cara, é meio cultural, tá? Eu não sei o que acontece na cabeça do pessoal aqui de Fortaleza. Porque se você vê aí os exemplos que acontecem no Sul, todo ramo que o pessoal desenvolve parceria, cresce? Não, e aqui é aquele seguinte lance. Quem te conhece não vai comprar teu serviço. É mais fácil vender para um estranho do que para as pessoas que te conhecem. Isso acontece muito com a gente lá. Acontece demais. Cara, como é que é o teu esquema hoje aí? Como tudo começou. O teu trabalho. Como é que é o teu trabalho aí hoje? Bom, hoje a Drone Garage, né? Foi uma empresa que nasceu na garagem da minha casa, né? E a gente demorou, assim, para emplacar no mercado com o nome, né? Justamente por ter surgido na garagem. Mas quem é da tecnologia vai entender esse gancho, né? E aí a gente é uma empresa de drone, principalmente, né? Mas a gente vende consultoria, cursos, venda de peças, treinamentos específicos. Nosso treinamento é um dos mais específicos que tem, assim, no segmento industrial, né? Do Brasil, é o nosso. Só tem a gente, entendeu? Que dá esse treinamento. Até porque nós tivemos uma carreira gigantesca dentro do segmento industrial. Antes de entrar no Drone, né? Cara, Drone é uma coisa muito nova, né? Assim, consegue dizer, assim, para a gente, assim, o significado? O que é que é um drone? É, assim, muita gente gosta de vender a palavra VANT, né? Veículo aéreo não tripulado, para ficar um negócio bonito, né? Uma coisa linda, né, cara? VANT. É, eu sempre gostei de drone, né? Drone é uma simbologia voltada para zangão, porque ele faz aquele barulho, né? E é um equipamento que, inicialmente, foi concebido para fazer imagens cinematográficas, né? Aquelas imagens aéreas, imagens mais velozes, né? Onde você tem aquela imersão, né? Só que aí, o quê? Há dez anos atrás, eu vislumbrei esse mercado voltado mais para outros setores e outros tipos de serviço, né? Que foi onde a gente cresceu bastante, né? Existe o pessoal que faz as filmagens, né? E existe a gente que faz serviços mais voltados para a engenharia, né? Vamos dizer assim, exército, marinha e tal. Já estão utilizando drone em forma de fiscalização, né? Ó, no meu caso é a filmagem. No meu caso é para fazer filme, foto, show. O que eu quero fazer num evento, numa diversidade, é com os drones, né? O meu cunhado que me colocou nesse mundo há muito, em 2012, já tinha um Fanto que ele, acho que ele comprou até de ti. Mas ele te botou no mundo da fotografia, do audiovisual. Do audiovisual, com vídeo, comecei não com vídeo. E naquela época ele já foi para os Fantos, né? Fanto 1, 2, que é o grandão, que era o lançamento na época, que era totalmente diferente. Hoje tu pega uma potência desse tamanzinho aqui. Vocês já estão falando aí até do nome dos equipamentos, vamos pensar nos cacheteiros leigos aqui. E ajudem o que seria um Fanto. O Fanto é o Fusquinha. Não, hoje é o Fusquinha dos drones, né? É o primeiro, né? Na verdade. E aí o negócio já evoluiu, já está nas áreas enterprise. É engraçado, tu falando dessa parada de engenharia e tal, né? Fiscalização. Pelo que eu andei estudando um pouco sobre drones, né? Até para poder te conhecer e tal. Começou nos militares, né? Os drones. Essa coisa de aeronaves remotamente pilotadas. Então, era arma. Era uma arma. Ainda tem alguns que são armas. Hoje mais ainda, mas... Na verdade, hoje os mísseis são teleguiados, né? Então é um drone, não deixa de ser. Entendeu? Boa. Não tinha pensado, você ia pensar nisso. O primeiro drone que foi usado na Guerra do Golfo, né? Aquele drone que todo mundo... Parece um avião mesmo, né? Parece um aviãozinho, um aeromodelo, digamos assim, né? Um aviãozinho, mas ele é um avião grande, né? A gente pensa que é pequenininho, mal do que essa sala aqui. É, gigantesco. Tem uma feira em São Paulo que acontece, que a gente sempre participa todo ano. Que é a Drone Show. Aí lá tem milhares de drones, inclusive drones para nível bélico, né? Com armamento e tudo mais. São bem gigantescos. Bem maior do que duas salas. Dois, três salas delas, bem gigantão. É um avião, porra, né? Só que como é remotamente pilotado... É. E quando tu falou esse termo VANT, né? É um termo que no seguro a gente... Eu sou corretor de seguros. É um termo que a gente enxerga e vê muito lá. Porque o pessoal aparece, ó, eu quero fazer o seguro do drone. Aí se você não saber o que é VANT, você não consegue atender a pessoa. Não consegue fazer. Porque são os termos técnicos, né? No caso, nas seguradoras eles chamam como VANT, que vai fazer o seguro reta, né? É. É o seguro de responsabilidade civil. E aqui em Fortaleza muita gente derruba drone, meu amigo. Não é brincadeira não. O que eu vejo de drone caindo em beira-mar, espigão... É, 99% das pessoas hoje em dia não tem o seguro reta. É um negócio muito raro, né? E que por lei é obrigatório, tá entendendo? É obrigatório mesmo, entendeu? O reta, Yuri, na verdade, ele não é voltado para o equipamento. Ele é voltado só para terceiros. Acidente é terceiro, né? Terceiro, no caso, se você estiver pilotando o drone e se você, por acaso, bater em alguém ou danificar algum patrimônio, alguma coisa assim, aí você aciona um reta para atender aquela pessoa. Rapaz, então aqui no Zé Volta tem que ter um bocado de reta, viu? Porque para bater no chifre aqui, opa, ninguém vai arrumar. Não tem nem perigo. O drone não consegue voar no céu, né? Aqui é FPV, meu filho, vai sair desviando aqui, ó. Vai, vai, vai. A gente falando de o amor estar no ar, né? Aqui, aí no Dia dos Namorados a gente traz quem? Um cara que pode inspecionar um casal no 35º andar. Eu nunca peguei esse tipo de serviço, né? Cara, não me dá ideia, não, porque eu trabalho com olifância. Eu acho que é uma ideia bastante. Eu tenho mais de 20 prédios de olifância, a galera que sabe. Eu acho que eu vou fazer uma cena dessa. Eu fico aqui com o outro lado do prédio e faço a captação. A imagem vende. A imagem vai vender. Aí, cara, quanto é que ganha um piloto de drone hoje? Olha, hoje, as empresas estão pagando a média 2.500 reais, para quem está começando, né? Assim, para quem vai trabalhar com vídeo, eu acho que o drone, ele só é uma ferramenta a mais. O cara já trabalha com câmera, o cara já trabalha fazendo captação, edição, e o drone, ele vem como app, né? Mas, para quem vai para o segmento industrial, está na casa dos 4.500 para 6.000 reais, dependendo... Puta que pariu. É, é uma grana boa. Eu acho que eu vou fazer um curso. É uma grana boa. A gente tem um curso lá, que a gente vende muito. Inclusive, é o curso que mais bomba na drone garagem, que é o curso de inspeção em aerogeradores, né? E aí, esse mercado é extremamente carente, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque as pessoas que querem adentrar no mercado eólico, pensam que vai trabalhar no quintal de casa. Mas, geralmente, a gente está sempre em um canto muito inoxitante, né? A gente vai me retrair e ir lá no fim de mal de mundal. Isso. Ixi, meu irmão. Eu já atendi um sinistro de uma seguradora no aero desse aí. E tinha caído um raio no equipamento, né? E aí, o rapaz, o rapaz, aí foi eu, que era da corretora, um rapaz da seguradora, né? Dois rapazes e tal, que ele estava um em treinamento e o outro que era mais especializado. Aí, o cara tinha que ter RT, não sei o que, para subir. É, é. RD35, alguma coisa assim. NR35. 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 Aí, para poder subir. E aí, ele também tinha o drone para poder fazer a inspeção do equipamento e tal. Meu pai dá esse curso aí, em R35. Bem, bem. Meu pai é... É bom, meu filho. Meu pai é teu pai. Sávio. Sávio, Sávio. Eu não conheço ele. É o Careca. Os bombeiros, lá no Partel Central. É porque eu sou do... Eu era da eólica antes de ir para o drone, entendeu? Ah, então a gente tem todos esses treinamentos aí. Tu já tinha um conhecimento, né? Tu já tinha uma... Sim, sim, sim. Aproveitou o mercado e foi, meu amigo. Sim, sim, sim. Na verdade, na verdade, a minha história é gigantesca, cara. Acho que dá duas, três bíblias aí. A minha dá, só o Apocalipse mesmo. Aí. A gente vem para atacar fogo aí no podcast. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, todo episódio aqui, ele bota fogo mesmo, sem pena. Não tem nada. Mas é porque, assim, o que a galera gosta? Polêmica. Eu tenho que jogar para mim uma polêmica ali. Tem que jogar polêmica, exatamente. Tem que jogar polêmica. Sim, cara. Aí, tu falou que tem dez anos que tu tem. É, a gente fez, a gente completou dez anos de empresa, né? Na verdade, a gente, o nosso NPJ começou efetivo em 2015. Mas a gente já atuava com drone bem antes, né? Então, assim, eu não nasci empresário, não nasci em berço rico, nada disso. Na verdade, a coisa foi acontecendo, né? Eu saí do segmento eólico já dois, três anos antes, focado no drone, né? E eu disse, cara, isso aqui é o futuro do mundo, do Brasil e tal, aquele negócio. E minha mãe sempre, até hoje, né? Tudo que eu faço, minha mãe olha para mim e diz assim, rapaz, o Iro é muito crianção, né? Isso aqui, ele nunca vai crescer. Não vai arrumar emprego, isso não é trabalho, não. É, entendeu? E aí, ela me viu brincando com o primeiro drone, né? Que eu trouxe de fora, peguei a rescisão de uma empresa eólica que eu tinha recebido. Na verdade, nem sabia que tinha essa rescisão. Cheguei lá, fiquei dois anos que eu tinha saído. E aí, fui lá no banco resolvendo, não sei o quê. O cara falou, ó, tem um FGTS seu aqui. Eu, quanto é que é esse FGTS aí? Não, tem uns nove mil, treze mil, eu não lembro quanto era. Porra, coisa boa. Aí eu falei, eita, porra. É, o papoca tudinho, né? Pode sacar tudo agora aí que eu vou... Aí, na outra semana, eu viajei e trouxe o primeiro drone. Tô desmanchado na mala, né? Fugiu de fiscalização e tal, aquele negócio todo. E aí, a gente começou nesse trapo, começou nessa ideia aí de tentar utilizar o drone. E o Yuri, hoje, tem várias marcas ou só a DJI é a mais forte e equivalente? Cara, tem várias marcas, mas a DJI é a marca mais forte, né? Eu, hoje, torço pra que surja uma marca que vá bater de frente com a DJI. Justamente pra gente descer, pra... Justamente pra DJI perder um pouco essa... Ter o quebra do mercado, né? Pra bater de frente, com o mercado ser mais livre, ter o mais barato, pra ter aquela competição. Porque a DJI, enfim, eu boto na goela. DJI faz uns drones de 250 mil reais e ele diz, não, agora vamos tirar do mercado, vamos botar um outro mais moderno. E ele tira. Ele vai, bota e tira e fica nessa, entendeu? E quem teve os drones antigos, acaba se lascando e... Não tem nem peça de reposição. É, fica nessa. Complicado, né? Complicado demais, cara. Eu tô sofrendo com uma bateria até, eu não sei se você tem que trazer, pra ele dar uma olhada, que é de um drone que já saiu de mercado. Eu falei, ele falou, eu machuro, essa aí é mais difícil de achar. Não tem, e você vai achar por R$ 1.050. Mais barata dela é R$ 1.050 no mercado livre. Então é tudo caro, porque não tem reposição. Na verdade, o drone que ele tem é um equipamento até moderno, se for parar pra pensar, né? Tem qualidade de câmera, tem qualidade de tudo, qualidade de filmagem. Mas a DJI resolveu deixar de fazer peça pra ele, né? Aí fica nisso. Caia na defasagem do mercado. Aí não tem aquela briga. Isso aí seria bom. Outra empresa chegar, uma EMEA da vida, que trabalha com audiovisual também, investir. Mas ninguém quer. Até mesmo a própria Apple, né? A Apple apadriou muito a DJI. Pra Apple colocar no site que vende equipamento, é porque o negócio é muito sério, né? Tá bombado o mercado, cara? Atualmente, assim? Cara, tá bombado. Tá bem quente mesmo o negócio. Tá bombado pra quem é do segmento industrial. Isso bem abertamente falando, entendeu? Pra quem tá no segmento de audiovisual, não tanto. Não tanto, porque tá muito defasado. Muito defasado, entendeu? É assim, rola uma prostituição do serviço. É. O Dudu ali que tá ali no backstage, ele tem um FPVzinho. Quem não sabe o que é FPV, não sei o que significa a sigla, mas eu sei que é o aparelho. Que é um drone de alta performance, de alta velocidade. Na verdade, FPV é a sigla. First Person View. Visão em primeira pessoa. É como se você estivesse dentro do avião, dentro do aeromodelo, né? Você tá usando um óculos ali que você tá vendo ele em primeiro plano, né? Primeira pessoa, perdão. Aí por isso chama-se FPV, né? Ele gravou até a maratona agora, domingo. O bom é que eu cheguei bem calmo. Ei, cara, sou eu, ele tava com óculos. Aí chegou, e é muito sensível os controles. Aí chegou outra pessoa. É, mas pá, na mão. Ele tá me contando. Ei, mas eu me tremei. Por quê? Porque ele tá ali na tensão. Se você tocar, mas filho. É muito Zé Mané, né? É mágico. Não, eu posso falar. Puta que pá, eu bicho o pau no cu. Do caralho. O cara vem, o cara tá aqui no drone, aqui no controle da parada. No olho, mano. Eu vi o Paulinho ontem lá, mexendo e tal. Eu tirei uma foto e até falei, até bem com cautela. Ei, ninguém tira foto do piloto do drone, né? O pobre, né? Que é aquela tirando foto de todo mundo e tal, fazendo as imagens. E ninguém tá nem aí pro cara. Eu fui lá e tirei uma foto dele e tal. Bem bonita. E hoje, macho, a DJ é tão forte nisso que ela lançou o Avatar agora, que é um FPV mais novo. Em Fortaleza, tá todo mundo louco querendo comprar. Quem tem, quem tem, quem comprou, todo mundo já prova. Tem um Avatar. Todo mundo já coloca no estúdio que trabalha com audiovisual. Tem um Avatar, viu, pessoal? Aí chega um cara aqui cobrando. Hoje, em Fortaleza, né? Que tem o Felipe Rosado, que é um... É meu cliente amigo. É seu cliente, amigo também. Bate racha comigo. O Felipe Rosado, pilota muito. Pilota muito mesmo. Muito mesmo o FPV dele pra show. O Eduardo Maranhão, da Califórnia Filmes também. Que aí até o Felipe é professor dele. Mas todo mundo agora que já é um artigo de luxo pra você aumentar seu alçamento no audiovisual. Se você coloca e compra um equipamento desse nível, ó, tem um Avatar. É. E o Rosado faz até, através das pilotagens de drone dele, um negócio tão foda que ele fez até serviço fora, né, cara? Assim, conseguiu pegar cliente fora. Eu acho difícil, cara. Acho foda, sim. Muito difícil. Eu tô pra ver um piloto de FPV aqui, pilotar entre obstáculos como ele pilota, macho. É muito complicado. Só vejo aqueles vídeos da Europa. É, se engajou mesmo, né? Cadê o certo pra ele, né? Graças a Deus. Aí a DJI pega e lança um aparelho desse. 16 mil. Foda-se. Da onde é essa DJI? Chinesa. É chinesa? É, na verdade é uma abreviação do nome, né? Que é o Dajiang. Aí ele americanizou, botou Dajiang Innovations. Aí ficou DJI. É Dajiang. Então ficou DJI. Então basicamente o mercado vai... É igual Bon Jovi. Atrás dela. Bon Jovi é Bon Jovi, porque ele é italiano. Aí deixaram americanizado, botaram Bon Jovi. E foda-se. Isso aí, né? E a DJI é tão Apple, que ela vende até o adesivozinho. Quando tu passa alguns carros e tu vem pregado o adesivozinho. É coisa fina, né? É uma memória visual marqueteira grande. É coisa fina. Os caras são... Os caras são foda, né? São foda, são foda. Quem é que tá importando aqui, geralmente, esses equipamentos? No contexto geral? É. Cara, tem várias importadoras, né? Tem várias, várias pelo Brasil. A gente também vende equipamento também, né? E aí, na verdade, hoje em dia, uma dificuldade é você conseguir um equipamento mesmo, assim, num tempo hábil, né? Como eu já migrei um pouco esse mercado. Porque o que acontece? Muita gente compra os equipamentos mais voltados pra hobby e pra audiovisual. E compra esses equipamentos chamados da linha Consumer, né? Essa linha do Mavic e tudo mais. E aí, esse ano, eu migrei completamente pra linha Enterprise, que é a linha mais industrial. É utilizado militar, óleo, gás, eólica, solar, entendeu? Os drones trabalham tudo de forma automatizada. Você pega um... Você pega uma... Como é que fala? Você pega uma bateria de um drone desse, parece um... Ele parece uma carga de pistola, assim. Um negócio muito fodão, assim, industrial. Você mete nele, entendeu? Um negócio bem interessante. Ah, então é tipo a bateria que vem do Avatar, que é aquela caixinha preta. É. Então, aquele drone da Shopee e da minha mãe não dava fazer, né? Aquele de cem reais, né? Não, não, não. Tem muita... Tem muita propaganda. Aí filmar tremendo, uns gimbal tremendo. É. Tem muita propaganda, assim, né? A China vende umas propagandas. Chega muito cliente lá, né? O cara, olha... Comprei um... Xigling. Comprei um Phantom. Aí deixa eu ver o Phantom aí. Quando ele abre a caixa, é um drone desse tamanho, assim, sabe? Isso não é um Phantom. Isso é uma miniatura do Phantom. Aí brasileiro gosta de ser enganado, né? Se você parar pra prestar atenção, a gente gosta de ser enganado, cara. Né? Sempre. A minha mãe comprou um desse da Shopee aí de cem reais. Aí o cara quis acreditar que... Ela botou pra voar lá, o bichinho é parado em cima das casas. Agora o que é que a tua mãe queria com drone, rapaz? Masha, ela tem tudo, cara. É. Minha mãe, se você estiver escutando aí... Masha, a mãe, tudo sem imaginar, ela tem. Tudo. Tudo, 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 tudo. Mãe moderna, né? Mãe moderna. Não, a gente quer alguma coisa. Eu quero alguma peruca pra me fantasiar, alguma maquiagem. Ela me arruma tudo pra mim. Tudo, velho. Ela é tipo aquele mágico da Caverna do Dragão. Você quer uma tesoura especial, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela vai tirar da bolsa dela. Vai, Cleide, pega a tua camisa. É incrível. A mãe tem tudo. Aí ela... Tipo, é... Macho. É velho acumulador, mano. É acumulador. A mãe, no portão lá de casa, fica uma plaquinha assim, ó. Entrega da Shopping, entrega na casa ao lado. Minha, mano. É sério? Tô brincando, não. Tô falando sério. Mãe, tia. É. Mas é desse jeito. Ela tem uma plaquinha na porta assim. Não, o empréstimo consignado dela é todo ali, meu filho, no aplicativo. Quando ela sai de casa, ela prega a plaquinha. Ela é aposentada? Ela, meu pai é aposentado, mas ela sempre foi dona de casa, então... Ah, você paga a chaninha do véio, então. É o dia do véio. Não, mas ela tem as coisinhas dela, ela vende perfume, ela faz as paradas dela lá. É empreendedora, né? Eu tenho um negócio que vai mudar a vida dela, cara. Você conhece o produto chamado Rinaldê? Tô brincando. Ela nunca caiu nesse golpe aí, não. É tranquilo. Pegava aquele citar no comecinho, as pirâmias. É. Quando você pega a pirâmide do começo, é maravilhoso. Oh, meu Deus. Aí não tem como, não. Como foi aqui? Perguntar como foi que ele treinou? Quando chegou o primeiro, como foi o treinamento do primeiro drone? A pergunta aqui. Treinamento do primeiro drone? Em relação... Como assim? Ou tu já tinha... Habilidade. Habilidade. Do teu treinamento. Ou tu pegou o teu primeiro drone e foi nele mesmo que tu praticou pra começar? Cara, é porque assim... Existe uma longa história antes da gente chegar no drone, entendeu? Porque eu sempre fui... Eu sempre peguei o meu dinheirinho que eu ganhava. Na época, muito pouco, né? Eu trabalhei em várias... Trabalhei em muitas empresas. Até coisas que não tem nada a ver com a minha vida. Entendeu? Já fui músico. Já toquei na noite. Consertava um instrumento e tal. Que negócio todo. Sempre fui... Na verdade, eu gosto de dizer que a minha profissão mesmo... Eu sou desenrolado. Essa é a minha profissão. É um mecânico. É. E aí eu tive uma... Eu tive uma carreira na área da mecatrônica, né? E eu cheguei a trabalhar na fotossensores. Fabricava, configurava câmera. Às vezes eu nem lembrava disso mais. Eu trabalhava com câmera. Câmera Pentaxi, FlashMatch e tal. Alô, meu Deus do céu. Aí a gente adaptava pra colocar nos fotossensores e tal. E às vezes eu lembro... Então, galera, já sabe quem vai bater. A gente bateu nele porque aí eu trouxe o fotossensor de Fortaleza. Não. Aí a gente trabalhava lá e tal. É aquele negócio todo. Então, eu tinha uma carreira na parte de desenvolvimento. Desenvolvimento de dispositivo robótico, essas coisas e tal, né? E aí eu entrei numa época no mercado eólico. Fiquei cinco anos lá. E entrei... Comecei a estudar sobre drone. Que na época não era drone. Se chamava multirotor. Porque era um modelo que tinha quatro motores, né? Multirotor. Não se falava em drone. Não existia a palavra drone, entendeu? Não tinha essa abreviação. Não, não, não. Era multirotor. E aí... E a marca? A marca... Na verdade, a DJI ainda estava iniciando no mercado. Iniciar. Na verdade, existia a marca, umas marcas chinesas. Mas existia a Parrot, né? Parrot, que o pessoal fala. E... A Parrot era mais forte que a DJI nessa época. Eu vi... Eu estava numa rave em Pipa, em Blymburg, na Baía dos Golfinhos. E o cara subiu um com essa marca aí. Só que ele era muito grande. Muito grande. Eu até me assustei. Porque ele sentou... Eu vi o cara sentando, montando a mesinha dele lá. Uma cadeirazinha dobra da Brava Brava. Botou dois joysticks na mesa, grampeado com isso aqui. Era montado, eu acho, esse drone. Ele chegou e encaixou. Eu só montei as peças. É. Eu acho muito grande, mas acho que é um pouco menor que essa mesa aqui. E um globo. Ocular da câmera lá, grandão. Mesmo que isso, pode ser um milidão militar, esse cara aqui. É. Na época se tinha muito essa pegada, né? Na verdade, aqui em Fortaleza, tinham duas pessoas só que tinham drones, né? Drones, assim, industriais mesmo. Eu não sei nem se eu posso citar o nome das pessoas. Pode. Que pode dar B.O. pra eles, não pra mim, né? E aí, eu só ouvia falar, né? Era boatos, assim, e tal. E aí, muita gente, de lá pra cá, muita gente entrou no mercado, muita gente saiu e tal, enfim. Eu quero a pergunta mesmo, se eu esqueci. Sobre... O treinamento. Sobre o treinamento. E aí, eu fui desenvolvendo técnicas que... Algumas coisas eu trouxe da engenharia da época da eólica. Processos e procedimentos. Porque, como era uma coisa internacional, gringo gosta muito de processo, procedimento. A coisinha muito, assim, sabe, no papel, com foto, minuciosa e tal. Isso tudo. Eu trouxe essas ideias pra dentro do drone, né? E a gente até vê outros cursos que o pessoal dá de drone, utilizando terminologias que são minhas, entendeu? Que foram... Com certeza, ele não trouxe isso de fora também, né? Porque a gente tinha um engajamento muito forte com a indústria. E aí, foi isso. Mas eu comecei, na verdade, feroz mesmo, foi filmando a Copa do Mundo na FIFA, na FIFA FanFest, né? Que eu acho que a última vez que eu pilotei drone mesmo assim, valendo, foi naquele jogo do Brasil contra a Alemanha, que a Alemanha deu uma pisa no Brasil, né? 7x1. É. Toda vez que eu levantava o drone, aí a Alemanha... Pau! Aí todo mundo... Ei, o problema é o drone, pode descer o drone aí, não sei o quê, que senão o Brasil vai levar toda vez que eu levantava o drone na galera... Ficou traumatizado, hein? Ficou traumatizado. Porque tem uma cena da gente voando o drone lá, e aí o drone pega no telão assim, bem feito. Na época era... Os drones da DJI usavam GoPro. É. E aí a gente, a imagem da GoPro lá e a cena assim do telão no fundo, o pessoal falando, pô, que tristeza e tal, levaram mais um gol, então vem que levantar o drone. Então aquelas cenas que estavam pegando assim, pô, atrás do gol, e a galera chorando, o goleiro, o Júlio César doido, a tua imagem jogando no telão. É. É. Puta que pariu, mano. Entendeu? E aí, de lá pra cá, eu, eu, a gente veio implementando ainda mais os cursos de treinamento voltados para o segmento. Então, cara, o teu trabalho também não é só aqui, né? Porque esse jogo aí foi solucionado. Não, 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 não. A gente roda bastante, cara. A gente roda bastante. Na verdade, a gente vende melhor fora do que aqui, né? Aqui no Ceará é um negócio complicado. É por isso que eu disse, os de casa nunca compram serviço aí. É. 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 A gente é mais famosinho fora, vamos dizer assim. Blogueirinho fora. É. A empresa te contrata com o serviço de vocês, vocês viajam, vão lá, faz e... É, na verdade, como eu te falei, a gente não... Hoje a gente não trabalha mais com filmagem, vamos dizer assim. A gente dá... Às vezes, um cliente ligar, eu quero fazer um aniversário, um casamento, eu já não faço. Na verdade, nunca fiz. É, eu indico alguém, sei lá, o Yuri, o Renato, alguém que vier na cabeça, na mente, eu vou indico, né? E é especializado nesse segmento. É, porque a gente tem uma empresa de manutenção também, né? A gente é bem forte na manutenção. E o nosso laboratório, assim, eu posso dizer que é um dos melhores do Brasil, pra falar a verdade. Eu que já fui lá, é, com certeza. E a galera do Kizu Charaná ainda não reconhece isso. É, mas como é que eu sei? Porque toda vez que eu viajo, eu viajo muito, né? Toda vez que eu viajo, eu vou em cada cidade, eu vou visitar uma assistência técnica. É, quem trabalha com drone e tal. Eu chego em laboratório lá, cara. Não tem um décimo do que eu tenho aqui, entendeu? Em termos de equipamento, de laboratório, microcopy e tudo mais. Entendeu? Mais ou menos isso. Aí o nome ficou, drone de garagem até hoje. Ficou. Por uma época da minha vida, eu me arrependi de ter que colocar drone de garagem, né? Porque drone de garagem se torna um pouco limitante, né? Na verdade, a gente, como atendia muito a indústria eólica, né? Solar, essas coisas. O pessoal achava, pô, drone de garagem dentro do... Deve ser uma garagemzinha. O cara pode ter um galpão enorme, mas o nome limita o tamanho, né? É, limita o tamanho. É bom a tua mãe dizer, né? O Yuri é criança mesmo, né? Nunca é criança. Não vai sair da garagem de casa, meus meninos. É, mas eu me basei na época, o drone de garagem, porque tinha um site chamado Laboratório de Garage. Que era onde o cara entrava, era um fórum, aí pesquisava de coisas eletrônicas e tal. Aí o povo, no Laboratório de Garage, eu vou botar drone de garagem também, né? Ficou até diferente, porque poderia ter botado a garagem do drone e ficaria mais comercial. Não, mas o... É complicado, né, galera? Vai saber o que... E assim, de certa forma, o teu trabalho foi mais relevante do que o nome, né? Porque se você for pensar aqui, aí... É isso que eu ia falar. Pra gente, sua massa, Apple. O Apple, o cara tá... Maçã, mano. Abriu uma empresa com o nome de maçã, tu abria? Não. É, realmente. Tu abriria? Eu não. Mas eu acho que não era só Apple, não. Sobre tecnologia. É Apple MacTosh. Apple MacTosh, né? Apple MacTosh. Vou abrir uma empresa aqui, vou chamar aqui de tecnologia maçã. Na verdade, o nome era Macintosh. Aí, depois virou Apple Macintosh. Aí, o Macintosh virou o nome do produto, que era o computador. Isso. Aí, a Apple tirou o nome, vamos botar Macintosh só para os produtos. Ou seja, no final das contas, o nome que você colocou em si, ele virou uma referência independente da forma... Ah, como ela foi. É. Não tem muito sentido nessa hora aí. Caixa d'água, Caixa. É Caixa, né, galera? Mas vamos lá pro Caixa. Ficou. Eu não vi o pessoal chegando assim e perguntando. Pô, não é que vocês tiraram esse nome aí e tal. É sempre o questionamento, né? Em relação a isso. Ah, não. Eu achei criativo. Acho que gostei. De primeira, assim. Nenhum questionamento zero. A gente pensou na Caixa d'água do zero. Podcast, é. Ah, é mesmo. Podcast não. Podcast não. Acho que tudo que é criativo, né? Só as pessoas criativas vão entender. É, justo. Os loucos, eu entendo os loucos. Mas eu gostei, pô. Drone garagem, acho que é bacana. Aqueles drones que tem lá na tua oficina. Aqueles com arte de metal grandona. Tem a setor agro, né? É. Que usa pra pulverizar lavouras aqui. É, aqui no Ceará é proibida a pulverização com drone. Inclusive, a gente saiu na reportagem no primeiro de um mês. Porque essa lei é a lei do Renato Roseno, né? É uma lei que... Engraçado o nome dessa lei, que é nome José Maria alguma coisa. É o nome de um agricultor lá da Chapada do Araripe. E o que acontece? A pulverização, não só pro drone, a pulverização aérea, certo? Ela... Quando você pulveriza com aeronave, o vento, ele leva aquelas gotículas de agrotóxico e acaba contaminando o solo de outras pessoas, entendeu? Então, o cara tem um cultivo de soja, o vizinho tem um cultivo de feijão. O que era pra matar... As pragas da soja. As pragas da soja, mata o feijão, contamina o solo e tal. Então, isso tava sendo feito de forma desorganizada. Como tudo no Brasil. É. Na verdade, o problema do Brasil, eu até dizer um negócio aqui, né? Polêmica. Vai! O problema do Brasil, eu acho que é fiscalização, só. Só. Fiscalização. Acabou. Entendeu? E aí, o que acontece? Na Chapada do Araripe, esse agricultor, o José Maria, Marisela, me perdoe se eu estiver errado. Ele... Ele se opôs a essas pulverizações, né? Resolveu fazer a pulverização manual mesmo. E aí, algum fazendeiro foi lá e mandou matar o cara, tá ligado? Então, fizeram essa lei, que é proibido você pulverizar no estado do Ceará. Nos outros estados, o negócio é muito mais avançado, né? Nós temos uma cultura mais frutífera, né? Mamão, manga, melão, pra exportação, pitaia, é adoidado, uva, né? É, eu fiquei sabendo que a pitaia tá adoidada mesmo aqui no Ceará. Ó. Então, é pra usar açaís que estão comprando, feito muro. Já no sul, é mais feijão, arroz, essas coisas. Cereais, né? Isso. E aí, o que é que acontece? Essa lei, ela veio pra ser derrubada agora, recentemente. Voltaram pra derrubar ela, porque o drone pulverização, ele entrou com tudo, né? E ele é diferente, porque o drone pulverização, ele pulveriza só o que precisa. E baixo. E baixo. E baixo. Essa nova novela da Globo agora, mostra o cara demitindo, o pessoal optando no drone pra pulverizar. É. Tem gente que assiste novela da Globo ainda, né? Mas tem. Minha tia. Pra tu saber disso, né? Minha tia, eu tava indo jantar. Eu não tenho nem antena na minha TV. Lei Zé Maria do Tomé. Zé Maria do Tomé, isso. Aí eu tava jantando, macho. Aí a... Que ela tá na castela agora, que tá na terra, não sei o quê. Aí o cara botava no computador. É, é isso. É que tá, é que tá tal. O drone ia, só soltava. Aí que o terminal ele retornava. Porque, por mais que seja um drone agro, as baterias são limitadas. Eu não vou esse tempo todo. É, são 40 litros só, o máximo, né? Que você bota no drone. Então ele pulveriza só o que precisa, entendeu? E aí a lei teve a votação e por unanimidade, tá proibido ainda a pulverização de drone no estado do Ceará, entendeu? Tu acha que aquele drone de entrega vai bombar aqui? Cara, eu... Muita gente pergunta isso pra mim, mas eu acho que não. Porque os prédios estão sendo construídos agora, os edifícios recentes, mais recentes, de 2018 pra cá. Então tem esse maior de todos aqui, da Colmeia. Na varanda deles, tem um L ponto por... L ponto, é um canto por o drone aterrizar. O drone dá e foge. Só que aqui não tem esse... É, eu acho assim... Eu acho que aí vai a questão da... É muito cara ainda, né? Cara, eu acho que existem vários impasses, né? Não existe... Assim, isso é bem polêmico também. Porque eu acho que não existe cenário da legislação. A legislação, todo mundo gosta de falar de legislação, mas ninguém cumpre a legislação. Nenhum piloto de drone cumpre. Certo? Então, assim, a legislação, ela é controversa. O que diz em cima não condiz com o que está embaixo. O que diz embaixo não condiz com o que está em cima. Abre muita brecha pra mal interpretação. E é isso que tanto advogado que ataca e advogado que defende se baseiam nessas legislações muito recentes, muito mal escrita. Porque foi uma legislação baseada na aeronave. Na época do Santos Dumont. Não, mas são... É, entendeu? Então, assim, eu acho o cenário muito infantil, sabe? Esse é o termo. Um cenário muito infantilizado, muito bobão. Não é uma coisa muito assertiva. Não é profissional, né? É, não achei legal, certo? Essa é a minha opinião como pessoa. Não como profissional da drone garagem, entendeu? Porque a iFood, mano, ela queria colocar que nem em São Paulo um serviço que rola na Uber, Uber Eats nos Estados Unidos. Que é a Uber Eats. Ela manda os carrinhos com o remoto pela rua. O cara vai controlando a lanchonete. Mas existe um mercado gigantesco, né? A Amazon, ela já faz isso. Ela já entrega. Tem os próprios carros da Tesla e tudo mais. Que o cara vai dormindo no banco de trás e o carro andando sozinho. Beleza. Não é a realidade que... E a Uber lançou agora o Uber não tripulado, né? Você pede o Uber e vê um carro não tripulado. Você vai se bora. Isso. Não é uma realidade nossa, tá entendendo? Não. E eu acho que isso não vai ser nos próximos três anos. Tão cedo. Não, é negado aqui... Tu acha que é negado? Eu ia ver um carrinho passando aqui na calçada pra entregar um almoço na tua casa. O negado não ia roubar aqui, mano? É isso que eu tô falando, cara. Um negócio desse de entrega. Obrigado, obrigado, hein? São Paulo é um frio. Chegou o drone agora. Chegou o drone com a entrega. É mais fácil mandar o seu Raimundo vir entregar. É, o drone entrega o café também. Seu Raimundo, vai deixar aquela entrega ali e vai... É. Vamos fazer aí até a pergunta pra ele depois aí. Negócio de delivery que... É, a gente tá falando agora sobre isso. É agora isso aí. E aí o que acontece... Eu, o drone, trago um cafezinho, o drone, por favor. E aí o que acontece? Eu acho que é mais... Tem coisas essenciais. Por exemplo, entrou em contato comigo uma pessoa da Fujita querendo fazer a entrega de bolsa de sangue. Atravessando a cidade. Aí é essencial, entendeu? Uma coisa essencial, né, mano? Uma coisa essencial. Entrega de, sei lá, um órgão que precisa atravessar a cidade com um equipamento. Eu já vi isso em outros países na Europa. O pessoal fazendo isso aí. Top, tá ligado? Aí era onde ia pra entrar o governo, né? É. Aí o governo iria viabilizar isso aí de uma forma legal pra que isso aconteça, né? Mas é um maquinário que tem que ser além. Porque hoje um drone dura o quê? Quanto tempo de voo? 20 minutos? 28, o máximo, né? Os maiores, né? É. Não, mas 28 minutos, meu amigo. Pra você conseguir atravessar a Fortaleza, de ponta a ponta, tá ligado? É. Entendeu? O bicho voou pesado. Mas pra entregar comida, sei lá, pra entregar um remédio, não sei. É, você vê que... Tipo, os carros elétricos, né? Que são... Não é bem... É bem... Já é uma coisa antiga, já. Já é muito antiga. Os anos 50, 60... Já tem carro elétrico há muitos anos. E agora que a gente tá começando a ver umas estações e tal. É complicado. O carro elétrico deu errado três vezes na história da humanidade. Três. Aí, estamos tentando de novo. Porque uma bateria daquela quebra é três vezes o valor do carro, praticamente. Que você comprou. O cara comprou um Audi híbrido. A bateria... Que é o carro todinho embaixo. Danifica. É o mesmo preço do carro. É o preço da bateria pra repor. É porque o pessoal, às vezes, não entende o conceito de tecnologia. É muito difícil você entender o conceito de tecnologia. Quando eu falo de tecnologia em qualquer programa que eu for, falar, o cara entende o quê? Que tecnologia é uma coisa muito... É o cinto do Batman, né? Você tira o cinto do Batman, tem várias coisas. Na verdade, não é nada a ver com isso. Tecnologia, ele é uma facilidade no meio de um processo. Um processo muito difícil e se torna fácil. É só isso. Qualquer situação... Em qualquer área. Área da saúde, área, sei lá... Qualquer área. Já vai abrir. Eu vou, eu tô com fome. Caraca. Então, vamos chamar os patrocinadores, né? Que você já tá abrindo pra deixar o nosso querido convidado comer um pouquinho, né? Olha aí. Pode ser? Pode sim. Então, galera, pra quem tá assistindo aí a gente... Fica à vontade, Júlio. Viu que aqui é Lan Lan Salgados, muito mais que uma coxinha. Nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores marches que tá aqui com a gente, né? Chegou agora quentinho, maravilhoso, delícia. Fica à vontade, Júlio. Que agora eu vou falar um cadinho e aí é a hora de você botar pra dentro. Tem refri aí? Eu não queria dizer não aqui, mas eu já sou fã das coisas da Lan Lan, né? É muito top. O Lan Lan já veio aqui também pra gente, nossa amiga. Muito, muito, muito top. Muito top. Muito bom. Então, pra você que tá aí em casa, peça o seu Lan Lan Salgados. Com certeza num bairro mais próximo aí da sua casa. Vai ter uma Lan Lan. Show de bola. Muito mais do que uma coxinha. E é bom. Já está com a gente aqui há dois anos. Há dois anos já, né? Dois anos já aqui. Muito obrigado ao Lan Lan, muito obrigado ao François pela parceria incrível, por esses salgados maravilhosos que sempre abrilhantam aqui o episódio do Caixa d'Água. A brilhanta. Agradecer também a Result Solution do meu parceiro e querido maravilhoso Sandro Henrique e da Rafa Vieira, também da nossa patrocinadora Mastra, que inclusive é também o dono aqui do estúdio da Result Cash, né? Mas a Result ela faz do que exatamente? A Result ela trabalha com todo tipo de material voltado para a saúde. Ah, é mesmo? Suplementação, molda. Caramba. Sempre voltando para a estética. O bem-estar. O bem-estar, a saúde. É bem múlti, né? Ela é bem múlti. Nós já temos aqui um anfitrião que compra os produtos, né? Tem demais. Então lá você tem produtos para emagrecer. Lá você tem produtos. Tem cintas. Lá eles têm vários tipos de segmentos, né? Então, para homem, tem a roupa da CB4MAN. São camisetas bem bacanas. Inclusive o Diego está usando uma delas. É a camisa dry para você caminhar, malhar. Aí também tem a cintas e bem, que é uma cinta para poder ajudar a forma. Para a mulher diminuir a numeração, né? Então, é bem bacana também. Tem os suplementos, né? Para a galera malhar. Chá. Então, tem bastante coisa na Resulte Soluxo. E para você também que quer vender, se tornar um consultor da Resulte Soluxo, né? Entra lá no Instagram, chama o pessoal lá no direct, se inscreve, se cadastra e vira um consultor da Resulte Soluxo. Uma renda extra. Uma renda extra, né? Ou não, né? Ou uma renda principal. Lógico. São mais de 2.500 consultores no Brasil inteiro vendendo para a Resulte Soluxo. Não é igual a Renaudê. Não tem parada de pirâmide. Vendeu, ganhou. A parada é assim. Juntamente com a gente também é a nossa querida Efra Mídias, do meu amigo Efraim. Está pensando em fazer seu podcast? Está pensando em produzir conteúdo para a internet? Fazer sua mão online? Chega junto aí. Fala aí na arroba Efra Mídias. Fala com o meu querido Efraim. E que ele vai preparar todo o terreno para você. Fazer toda a base para o seu programa ou a sua mídia social. E agora contando com uma equipe gigantesca de videomakers fotólogos em Fortaleza. Homem prepara o evento. Joga. É sal. O Yuri está se encostando lá, né? Não, é. Eu tenho o meu estúdio lá, mas eu, porra. Chegar aqui nesse nível aqui não tem como não. Juntamente com a gente também é a Oxe Story, né? Então a Oxe Story que também é parceira da Resulte Soluxo. Está bem. E muito mais, né? Tudo para equipamentos esportivos, camisetas, bonés, meias, tudo que você imaginar. Garrafas térmicas agora. Garrafas térmicas, né? Então a Oxe Story veio aí também para acrescentar e para somar juntamente com a Resulte Soluxo. E com a gente aqui do Caixa d'Água. Um abraço para o Diego Intersteira. Eu só bato rastro com a minha meia do Madimbu. Comprei a meia do Madimbu lá. Minha chuta é rosa. Fica linda. A minha é do Caixa Frutasmo. Madimbu. Agora que eu vou entender. Aí também juntamente com a gente, meu querido Dom Gordin Barbershop. Estive hoje por lá. Dando uma... Meu boy, meu boy. Dando uma incrementada. Mais um, né? Mais um dos meus boys. Um abraço para o meu querido Igor. Que não é o 3K, mas é o Dom Gordin da Barbershop. É o Dom Gordin da Barbershop. Está pensando em dar um trato no visual. Corte masculino, infantil. Chega junto lá na Dom Gordin Barbershop. Joga uma sinuquinha. Espera lá que você vai ser. Toma um cafezinho. Para ser atendido pelo meu amigo Igor. Pelo meu amigo Isaac. Pelo menos uma pinada no ombro vai ganhar. Já está. É por isso que a gente não tem patrocínio. Agora eu entendi. Patrocínio se perde aí, né? Um abraço também para o pessoal da EVF Seguros. Está pensando em renovar o seu seguro. Ou fazer um seguro novo. 5% de desconto para todo caixeteiro. Aqui na EVF Seguros. Faz seguro reto para a droga? Faz seguro reto também. Viu com a Mafra, Toco Marine, Porto Seguro. É mesmo. Todas as seguradoras do mercado. Ah, eu só estava indicando uma seguradora. Agora tem outra ali. É isso aí. Aqui com a corretora de seguros da EVF. Chega junto aí para fazer o seguro reto. Seguro casco. Faz também. Faz também. Faz todos os tipos de seguros. Até segura anel. A EVF Seguros é muito especializada em seguros. de equipamento. Então, a gente lá... Inclusive câmera, Macbook, tudo. O meu maior arrependimento. Não foi ter feito. Porque uma semana antes ele falou. Yuri, macho. Vem fazer o seguro das tuas coisas aqui. Aí, não, eu vou. Eu vou. Está aí. Eu vou. Já soltado bem. Lá não foi tudo. Levaram foi tudo, né? Cara, a gente... A EVF começou fazendo seguros de equipamentos de energia eólica. Aqueles... 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 Aqueles geradores, né? A Nacele. Lá na... Eu chamo de Catavera. É. São geradores eólicos, né? Então, tem... É especializado em equipamento. Tem que fazer automóvel, né? Porque o automóvel é o que... É o... É o gerador do seguro no Brasil, né? É. Mas, basicamente, trabalha com todo tipo de seguro lá na EVF Seguros. Beleza, galera? Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores ali, né? E aí, a gente foi fazendo o Jabá aqui, né? Eu vou aqui provar o Lan Lan. E o Uri segue aí. Agora. E, Urizão, aquele drone que tem lá na... Na tua oficina, cara. Que é aquela asa preta. Que parece aqueles aviões B2 dos Estados Unidos. Cara, ali é um... Ali é um drone... É comumente... O pessoal chama de asinha, né? Mas é uma asa fixa. E ele é muito utilizado pra... Pra mapeamento de grandes áreas, né? Como é que aquilo voa? Cara, é porque ele não tá completamente montado. Mas ele tem um motor... Ali atrás, o motor brushless. Que ele faz um barulho bem parecido com uma Ferrari, sabe? Passando uma Fórmula 1. É. É muito legal o som dele. A hélice é pra onde, Alí? Pra trás. Pra trabalhar na traseira dele. É uma hélice só. É como se fosse... Empurrando, né? É uma asa delta, né? Ela parece uma asa delta, né? Cara, se tu vê, Adinho... Parece aqueles aviões B-2 de espionagem. Pretão. Até que o Top Gun o cara pilotou. Só que é um drone, macho. Mas eu chego lá e olho pra cima assim. Meu irmão, que parada doida é essa aqui? Mas ele sobe vertical, assim? Tem deles que sobe vertical. Tem. Tem deles que sobe vertical. É chamado VTOL, né? Ele faz a subida vertical. Depois ele embica e vai. Entendeu? Ah, então a parada dele é mais... A maioria deles sobe assim. Uma aeromodelo mesmo. Ou segura na mão e joga. Isso. Segura na mão e joga. Ou então tem uns que sobe igual drone. Depois ele embica e vai. O controle dele é teu? Alguma marca? É automatizado. Na verdade, ele pode ser montado. Existem vários tutoriais na internet que você pode montar e pode comprar ele pronto também. Comprar ele pronto é em torno de 250 mil reais. O que diabos? Puta que parada! É. Mas eu não gosto muito daquela modalidade ali não, entendeu? Eu gosto mais de drone multirotor mesmo que é a área que eu consigo atuar melhor. Cara, é um experimento massa ali. Pra pilotar um drone hoje, preciso me certificar? Olha, a legislação, ela não diz que você precisa, tá? Mas você pegar um bom curso, um bom treinamento vai te abrir muitas portas, né? Porque, por exemplo, a gente dia desse recebeu uma ligação de uma empresa de energia lá do Paraná. Eles queriam fazer pulverização da parede da hidroelétrica. Ou seja, uma coisa completamente nova, né? Porque os caras estão fazendo acesso por corda e estão cortando a raiz das árvores que estão crescendo na parede do... Da hidroelétrica. Da hidro. E essa raiz, ela fragiliza o concreto, entendeu? Então eles queriam fazer a pulverização com o drone agrícola. E algo grande, viu? O negócio é grande. Pra tirar o risco da pessoa que tá lá pendurado e fazer matar aquela raiz que tá crescendo ali no paredão. Entendeu? Qual foi a história mais engraçada do Drone? Conta umas resenhas aí. Conta umas resenhas mais. Uma resenha... Ah, foi um cliente lá na Drone Garage uma vez. E assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo eu tratei isso com uma coisa com muita seriedade, tá entendendo? Chegou esse rapaz com a esposa e uma filha pequena. Ele olhou pra gente e falou assim Cara, existe algum produto pra matar drone? A gente... Não, cara. Como assim, produto? Não, não tem uns dronezinhos assim, minúsculos, microscópio que fica assim, voando nas paredes assim fica pendurado nas paredes, filmando o que é que tem dentro de casa. Cara, isso aí a gente desconhece. Deve existir e tal. Mas a gente desconhece e tal. Ele falou assim, olha, deixa eu ir no banheiro ali. Mas não, o banheiro é aqui. Ele foi. E a esposa dele olhou pra gente assim Moço, existe esse drone? Que assim, uma hora ele é pequeno, uma hora ele aparece, ele some. Quem sabe? E aí os meninos chegaram e falaram assim Não, senhora. Aí a mulher fez uma cara de choro e baixou a cabeça assim e disse, minha nossa senhora, ele tá endoidando. O homem tá perdendo o juízo. Cara, esquizofrênico. Cara, esquizofrênico, entendeu? Contra a risada daqui, mano. Os meninos riram, mas eu achei, eu fiquei muito chateado. Você fica triste pra dar pra esposa, né, mano? É, e a criança pequena, tá ligado? Então assim, foi uma situação que os meninos riram, mas eu não achei graça não. Teve uma que o teu funcionário me contou, o Abdi. Ah. Que ele foi fazer pro Capitão Wagner. Mas essa do Capitão Wagner eu não lembro. O que você confere do Capitão Wagner foi o Camilo. Foi um do que ele me falou. Foi ele, foi ele. Feito sozinho lá pro Camilo. Foi o Camilo, não foi? Acho que foi. Ele disse, cara, eu tava aqui voando, aí eu perdi o sinal do bicho. E o bicho ficava soltando 3 metros da cabeça do Camilo. Ele subia e descia, ele vai bater. Aí Jesus, vai bater na cabeça do governador. Caralho, ele teve de matar o governador, compadre. Foi. Ele disse, Yuri, eu fiquei desesperado, Yuri. Mas o bicho descia e eu olhava, meu Deus, meu Deus, cadê o sinal, cadê o sinal. Aí quando ele caiu depois, o segura chegou, ele matou, o drone tá ali no chão. Ele, obrigado, obrigado. Não, mas teve uma, agora que eu lembrei de uma. Que foi o pessoal do Pânico na TV, né? Entraram em contato comigo, né? Aqui em Fortaleza. Tem uma equipe nossa aí, a gente precisa de um piloto de drone. Que vai fazer o... Uma pilotagem e tal. Mas não, mas quem é a equipe? Não, a gente não pode dizer. É uma questão de sigilo e tal, não sei o que. Não, tudo bem, beleza. Amanhã você vai estar lá no Beach Park, horário e tal. E aí quem vai entrar em contato com você é o Luiz Afife. Beleza. Cheguei lá, bem profissional. Eu cheguei lá, era... Eu tava na mesma van da Gaga de Lhéus. Puta mesmo, macho. Puta que pariu. Tava a Gaga de Lhéus, a irmã dela, que eu não lembro o nome dela. Que é mais gaga que ela. Macho. E aí tava a Baianinha, aí tava o Mendigo. Quem mais, meu Deus do céu? Mendigata? Não, tava o Mendigo. Samambaia naquela época. É, tipo isso. A Samambaia não ia pra externa não, assim. E aí, meu irmão, a resenha foi assim. Eu na van com eles o dia inteiro. E o pessoal tira o couro daquela... Da Gaga. Da Gaga. E ela engancha de um jeito, assim, sabe? Que ela mesmo começa a tirar onda com ela. E ela começa a dançar, tá ligado? E aí tem um vídeo com ela aqui no celular. Que eu falei assim. Gaga, manda um abraço aí. Eu tenho um grupo de amigos que a gente chama de os animais, sabe? Manda um abraço aqui pros animais aqui. Ela, claro. Manda aí. Olha lá, galera. Aí, meu irmão, ela engancha. E ela começa a dançar. E todo mundo começa a dançar também, sabe? Ela engancha e vai dançar. É. Só que aí era um evento lá no Beach Park. A gente teve que voar o drone lá. Mesmo na hora que ela tava descendo o tobogã com a Anitta. Né? Só que assim. Eu já tava meio fora da TV. Então eu não sabia quem era a Anitta. Não sabia quem era o Bruno Galeasso, sei lá. Tava toda essa galera, assim, reunida, assim, entendeu? E a Anitta chegou e... Ah, não sei o quê. Ah, você é a Anitta? Ah, eu sou a Anitta. Ela saiu do brinquedo toda molhada. Só que eu não reconheci que era a Anitta, entendeu? Ah, posso tirar foto com você. É muito simpático. Ah, pode. Já tirei foto com ela e tal. Já a baianinha do pânico. Eu passei o dia inteiro com ela. Eu disse, baianinha, posso tirar foto? Não, não, não. Não quero foto, não. Foi assim, entendeu? É foda, né, mano? É. Mas o resto do pessoal foi muito tranquilo. Eu fui muito profissional com o pessoal e tal. Entendeu? E aí foi de boa. Uma pessoa que me surpreendeu, que veio até aqui no programa da Emponderados aqui, no nosso estúdio aqui, foi a Milady. Porque a Milady, pela galera que pregava, uma pessoa totalmente pau na arbeira mesmo. E ela chegou aqui tomando uma, conversando, muito educada com todo mundo e muito tranquila. Muito acessível, né? É, é porque assim, eu trabalhei muito nesse meio de artigo, então eu entendo que tem momentos que o cara não quer realmente tirar foto com você e tal. Eu entendo ele. Mas porra, passei o dia com a mulher, subindo e descendo do tobogã e não sei o que. E drone, o cara do drone vai pra lá e o cara do drone vai pra cá. Então a gente conversava, tinha uma interação e tal. Na hora de tirar foto, ela, nem sei o que aí. Não quero, não, 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 não. Vou tirar foto com você, não. Eu fico imaginando a tua logística pra carregar a bateria. Pegar o co-doce. É. A tua logística pra carregar a bateria nesse dia. Porque subida é assim, subida é assim. Na época era um Phantom 3, né? Meu Deus. Na época era um Phantom 3. Cara, eu tenho, eu comprei um drone pra brincar. Tem que cadastrar na Enac? Como é que é o negócio? Cara, existem umas regras, né? Existem umas regras pra que caracterizam um drone. Uma delas é o peso, tem que ser acima de 249 gramas. Uma delas é o equipamento, tem que ter envergadura, ele tem que ter transmissão em tempo real, entendeu? Tipo, ele tá transmitindo, enviando sinal de vídeos, enviando sinal de direção, sentido. Tudo isso aí, ele já enquadra como um equipamento, um drone, né? Você pode, você compra esse drone aí na, como é que fala, na Shopee ou na Rehap, você paga ali 300 reais, e ele tem acima de 249 gramas, ele já é considerado um drone. Tem que homologar. Então você compra com um brinquedo, que é um brinquedo, seu filho, se for acima desse peso. É, é, exatamente. Aí, como é que faz isso aí? O cara vai no site? Você entra no site do, tem um site que é o Sarpas e o Cisante. Você faz o cadastro do equipamento e faz o cadastro de piloto. O seu cadastro, né? Como fosse a sua CNH e o documento do carro, que seria o documento do drone, né? Você cadastra ali de forma gratuita, né? Você não paga por isso, não. É, pra fazer o seguro você precisa desse cadastro, né? É, precisa do cadastro de uma série de, uma série de outras documentações que são bem difíceis do cara achar, né? Segura e tal, mas tem. Pessoal, então, o pessoal não tá fazendo, né? Literalmente. Não, geralmente quem faz seguro, são empresas multinacionais ou empresas grandes, né? E a empresa, ela mesma já se prontifica. Ó, existe alguma coisa, alguma base na lei, na legislação que exija isso? O âmbito particular, ele sempre é mais, ele é sempre mais focado do que um ambiente público, um ambiente, assim, das pessoas normais e tal. Particular, ele até, inclusive, não é exigido curso, mas eles exigem que o cara tenha curso. Exige que o cara tenha uma carteira de piloto. Ele exige que o cara se certifique, entendeu? Geralmente, assim, quando essas empresas contratam, ela já tem o drone ou é o drone do piloto? As duas coisas. Geralmente, ela tem o drone. Porque, assim, o piloto de drone, ele é meio... Ele é meio... É... Eu vou falar aqui pelo pessoal do Ceará, né? Pessoal meio duro. Tá entendendo? Por que que é meio duro? Porque o piloto de drone, ele chega e diz assim... Ah, eu paguei caro no drone, por isso você... Por isso que eu tô trabalhando pra você, você tem que pagar caro também, porque eu paguei caro pelo meu drone. Pelo equipamento, né? Quando, na verdade, o produto final do drone não é o drone. O produto final é o que você vai gerar com ele. Você vai gerar um conteúdo de internet. Você tem que saber gerar o conteúdo da internet, fazer o corte, a edição, tudo certinho. O produto é aquilo ali. É o resultado. É o resultado. Na inspeção, é isso. O cliente, ele quer o resultado. Ele quer lhe pagar pelo resultado. Ele não quer saber se você tem drone. Você pensa que o cliente... Qual é o drone que você vai usar? É o modelo. É, porque uma multinacional, ela tem grana pra comprar 20 drones, se ela quiser, numa lapada só. Dos mais tops que tem no mundo, entendeu? Então, ela não quer isso. Ela quer saber um cara que sabe tratar os resultados, mastigar aquele resultado, transformar isso num relatório, transformar isso num gráfico. Que é os dados, né? Que é os dados. Na minha área, rolou a prostituição de serviço. Prostituir o serviço. Tipo assim, eu e o Efra, a gente vai fazer imagem de drone, a gente contrata uma pessoa, o Felipe Rosado. 10 minutos, o Felipe Rosado não voa 1.500. É. Aí, a gente conseguiu um cara que apareceu com um valor aí de 200, 300, 500. Tem referente? Tem meu filho. Aí, pega um cara de 200, 300, 500. Pode falar normal. Hã? Pode falar normal. Tô falando. Quero o refrigerante zero. Tá ligado, né? É porque... Até poder... Podcast é uma parada muito... É a vontade. É a vontade mesmo, entendeu? É. Então, pronto, né? Solar, você que é da Coca-Cola aí, que é da Solar, que é do lado da Drone Garage, patrocina esse podcast, viu? Por favor! Por favor! Nós temos aqui, né? Três pessoas de peso, que consomem os seus produtos. Com gosto, viu? Com gosto, né? Eu realmente sou com gosto, tá aí, ó. Pode ser. Essa é a Coca-Cola de nova. A vermelhinha, a vermelhinha. Ah, é. Essa aí, mais... Essa balde aí, essa rodinha. Essa mais embriquitada aí. E é gostosa. Mas, sim, pois é. Aí, vem um cara com um valor que tem o mesmo drone do Felipe, um avatar, e chega com o valor, não, Machado, é 200, 300, tá, o 500, pode fazer aí. E abaixa muito em questão ao do Felipe. Só que, a lei do Felipe, eu sei que o trabalho que vai ser entregue... Solar, aqui, ó. Patrocina aí a Drone Garage. Patrocina aí o... Esse corte eu vou chegar a jogar, pá, bonitinho, gente. É. Joga a site que foi pra mim, por favor. Só pra me botar o... Não, ela é bem precisa. Fica fazendo a marca aqui, já, ó. É, eu tô tomando assim, pô. Aqui, ó. Não, tu quer colar com a chave? Entendeu? Aí, prostitui o serviço. O cara pode ser bom. Botaram o Tilenol aqui dentro. Se ligou? Não gosto? Se ligou, se ligou? Agora tu... Explode a beijo, né? É. Rapaz, eu tenho um paladar incrível, bicho. O cara me dá um negócio, eu digo, rapaz, esse sabor aí é... Redoxon. Aécio infantil com caramelo de não sei o quê. O cara falou, eu tinha gosto de remédio. Tilenol, meu filho, Tilenol. Agora foi, viu? Tilenol. Tem o copo que tá... Ó, quer provar aí? Aprovei, mano. A gente falou que... Eles bebem muito essa bicha aí. Eu nem tenho coragem de botar na boca isso aí, mano. Pra mim é um redoxon com a lixiparególico. Mas tá ótimo. Eu me lindo. Sim, conte. Conte a história. Sim, eu tô dizendo. Porque assim, por mais que seja entregador do serviço final, o Felipe, eu sei que vai ter uma qualidade. Porque eu conheço o cara, eu sei que o serviço do cara é alto. E o outro cobra mais barato. Certo? Mas a gente não sabe se o cara pilota como ele. É o que eu acho é o quê? O cara pegar o mercado, o cara vai abaixar o preço do serviço. Mas às vezes eu acho até uma prostituição do serviço. Cara, é o seguinte. Falta uma consultoria pra quem vai vender seu produto, certo? Pra todo mundo. Eu acho assim. O cara que não sabe o valor do seu produto, ele tá fora do mercado automaticamente. Mesmo que o produto dele seja ruim. Se o produto dele é ruim, ele tem que entender que o produto dele é ruim. E muita gente não entende isso. Tá entendendo? Não aceita. Não aceita. Por exemplo, quando eu tinha câmera, eu tinha um Osmo Pocket. Eu tenho. Pois é. Pra mim, é ruim. Então eu tenho que entender que o meu produto ali tá sendo ruim. Eu sei precificar aquilo ali. E o mal das pessoas é não saber precificar, bicho. O cara não sabe precificar o drone. O cara não sabe. Ele não sabe quanto é que vale o teu serviço de drone. Entendeu? Aí por isso que tem preços diversos. O cara não consegue se nichar num único mercado. Entendeu? Principalmente pelo que eu tô sentindo nessa turma. No teu e de áudio. No áudio visual, meu filho. É. Até os filhulanças é prostituído, mano. Normal. Ei, cara. Voltar aqui pro drone. Rasga. Eu treinando num DJI. DJI. Né? Simulador com controle do Xbox. Rola? Rola, cara. Rola. Não tem... Porque assim, na verdade o problema do drone não é você saber pilotar. A pilotagem é muito simples. Qualquer pessoa, uma criança de 3 anos pilota um drone. O problema não é você saber pilotar. O problema é você saber extrair o produto final. O segredo tá aí. Que outra. O problema é você saber voltar o equipamento. Você ir, você vai. Agora você voltar é outra história. É cruel. Porque é uma coisa você voar 40 metros. Você tá vendo o equipamento. Agora você voar 300, 400 metros. Onde você não vê mais o equipamento. Onde você não sabe o que é frente e verso. Né? Se você se desespera. Você puxa o controle. Mas na verdade ele tá inverso. Então o equipamento em vez de vir pra você, ele se distancia. Então o problema não é você ir. É você voltar. E eu faço sempre essa pegadinha. Falei, cara, você voar mil metros. Você voou quantos quilômetros? Aí todo mundo. Um quilômetro. Não, pô. Você voou dois. Porque você tem um pra ir e um pra voltar. Se você voou dois, você voou quatro. Você tem que voar dois e dois pra ir e dois pra voltar. Não, o tempo de voo. Ninguém se liga que é um aeronave. É. E muita gente não... Não... Então eu criei um processo onde fica tudo mastigadinho. Se o cara seguir o que tá escrito ali, não tem como ele perder o equipamento. Nem se colocar num risco aonde vai se prejudicar ou prejudicar por causa do acidente. Mesmo a pessoa inexperiente, no caso. Mesmo a pessoa inexperiente. Tem um botãozinho... Então, cara, é fundamental, né? O treinamento, né? Cara, eu acho. Se não fosse fundamental, a gente não estaria vendendo tanto, né? Eu acho que esse mês e o próximo mês, cara, a gente fechou... A gente fez Enel, Eneva, Airbox, que ninguém conhece. Como eu te falei, Fortaleza, ninguém sabe o que é que tem dentro, né? Mas nós temos uma empresa multinacional que dá curso de treinamento a níveis internacionais, entendeu? Que é Airbox Treinamentos, né? E dá uma aula... No canelo e fala assim. NR35, GWO, Global Wind Organization. E Yuri, quanto é que eu gastaria, mais ou menos, assim, pra pegar um drone pra treino, assim, pra aprender? Cara, eu aconselho sempre a pegar DJI, o mais barato, o modelo mais simples que seja. Apesar de eu não gostar, mas tem que ser DJI, né? Então, de, sei lá, 5 mil, 5.600. Então, o equipamento básico hoje, uns 5 mil reais. O valor do iPhone, né? Fala do iPhone. iPhone bom hoje. É, tu que tu disse que gosta de... Um Mini 2, né? Um DJI Mini 2. Tu que gosta de música, né? Então, aí eu tenho noção total dos equipamentos quando eu vou comprar... Ah, eu... Alguém... Qual é o violão que eu compro, assim, pra treinar? O pessoal geralmente me pergunta... Um Igorzinho. É... Não. Ué, é muito dinheiro pra quem só sabe se vai ou se não vai. É, porque não tem muita opção, né? O mercado hoje tá só DJI. Se o cara não pegar DJI... A concorrente mais própria DJI seria a Altel. Altel Robots, né? Mas é um drone que não tem pra vender. Você tem que comprar fora... O funcionamento do controle é igual pra todas as marcas? Não. Ele tem uma... Tem uma... Uma... Como é que diz? Tem variações. Variações, né? Você tem que entender um pouquinho das variações, mas é tudo igual. É como se você tem uma câmera Nikon e uma câmera Canon. Você sabe que vai ter... Vai fazer a mesma coisa, mas você tem que buscar onde é que tá as funções. Nikon sai a cor verde e a Canon tem algum problema com o foco. Na Canon. A diferença das duas é essa. Aí, no caso, eu tenho que saber os caminhos... É. Pra usar o controle lá, da determinada marca... Que também não é muito diferente, mas que dá pra fazer. É, só que hoje... Hoje eu tô trabalhando com a inteligência artificial, né? Uhum. Voltada pra drone, que é o pulo do gasto, de tudo. Você pode imaginar. Porque o drone faz tudo automatizado. É... Desde inspeção em pá eólica, tramo na Celi, inspeção em plantas fotovoltaicas. De forma automatizada. Se você fizer manual, você gasta uma bateria num único tiro. Automatizada, você faz 2, 3, 20 km de uma inspeção. Então, um drone automatizado, você traz esse resultado, bota no soft, ele parametriza tudo. Deixa eu te perguntar. O voo do... 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 Como é? Tu bota a planta do prédio no computador e ele segue aquele parâmetrozinho das... Segue o parâmetro, é. E aí, o computador coleta aquelas imagens e aí você gera uma malha 3D do que tem ali. Entendeu? Xiii, meu irmão. Para do... É, aí facilita a entrega do resultado, né? E a gente tá justamente nessa transição. Neste momento atual no mercado... Muita gente chega e diz assim, ah, faz uma inspeção aí da minha fazenda. O cara nem sabe o que é, entendeu? Às vezes você entrega um resultado completamente diferente, né? Daquilo que ele tá esperando. É, o cliente não sabe o que é aquilo ali. Então, é até difícil. Você faz um orçamento, você explica bem detalhadamente o que é aquilo ali. O cliente entende. Cara, vocês fazem isso aqui? Isso aqui existe. O cara até, né? Tá doido. Existe. Mas o cara não sabe nem se tá precisando mesmo, né? Não sabe. Não sabe. É muito comum. Muito comum. Muito comum mesmo, entendeu? O cara não tem nem ideia daquilo ali vai ajudar ele no trabalho dele. Não tem ideia, não tem ideia. A gente agora voltou de viagem em Itava, Itava, Seattle, né? E aí a gente foi buscar certificação global, né? Porque existe uma certificação global para o segmento industrial. Mas não existe certificação global para outro tipo de segmento, por exemplo, para videomaker e tal. Não existe. A nossa legislação é muito recente, né? O pessoal parece que gosta de bater na tecla e dizer que a legislação não sei o quê. Não, a legislação é recente, pô. A legislação da gente não tem nem quatro anos, se duvidar. Caraca! É muito recente, né? É, cheio de erros, cheio de problemas, cheio de coisas controversas. Vai feito por pessoas que não têm expertise no negócio também. Pode acreditar que sim. Na verdade não é expertise. É feita por pessoas que não pilotaram drone, né? O cara pode até entender de drone. Mas como eu não, que começou lá atrás, antes de existir qualquer tipo de legislação. Tu consegue dizer, cara, como é que foi a evolução dos drones assim no tempo? Enquanto quanto tempo revoluciona tudo e tal? Consigo, pô. Certeza, certeza. Mais ou menos de quanto tempo? Tipo, os computadores hoje, sei lá, hoje, ano é ano. Hoje o drone, ele muda de tecnologia de seis em seis meses. Seis em seis meses, lança dois, três tipos de drones diferentes, né? Até três anos atrás, mudava de dois em dois anos, né? Antes demorou mais, demorou em torno de três, quatro, cinco anos. Agora não. De seis em seis meses, eles lançam dois, três modelos diferentes. O que é que tá chegando de novidade assim, atualmente? Atualmente mais aplicação de... Aplicação... São os mesmos equipamentos miniaturizados, né? Esses Mini 2, Mini 3... O Pro... É, miniaturizados, dobráveis, né? Tem as pernas dobradas. E ele já vem com funções, no caso 3D, né? E funções de inteligência artificial. Identificação automática da pessoa. Se a pessoa correr, o drone vai atrás, entendeu? É o modo follow, né? É. Eu uso isso aí. Só que com complementações mais avançadas, né? Eu fico pensando na Sarecona, vendo essa conversa aí, viu? Não, a Skynet tá chegando, meu amigo. Ó, rapaz, ó. A gente tá... Os cientistas estavam falando nos Estados Unidos que a gente tá na fase... Chegando na fase dois da inteligência artificial, né? Quando a gente chegar na três, ninguém vai conseguir matar ela mais. Ela vai se automatizar no sistema de internet e a gente tá fudido, bebê. É só esperar o que ela quiser fazer com a gente e foda-se. Aí estão tentando matar ela agora, limitar. Pra que ela não chegue na fase três, que é a fase da Skynet. Muita gente novinha hoje não vai... Não vai entender nem isso aí. Não vai ter esse gancho, né? Esse gancho aí da Skynet. É, cara, assim, eu acho que é o momento, né, das pessoas começarem a estudar isso aí, né? Pra tudo. Hoje em dia, a IA tá sendo usada pra tudo. É. Teve um dia aqui que a gente fez ser outro convidado. Eu preparei todas as perguntas no GPT, porra. É. Entendeu? Facilita a minha vida. Facilita a vida dos outros. Pra que gerar um orçamento pra mim, pra passar pro cliente. O GPT gerar pra mim. É. Hoje tu quer fazer uma música? No chat. Criou uma música sobre amor, que a mulher morreu na cidade de caminhão. Só digita isso. Ela tirou a música. Aí tu vai num outro programa que é de voz. Eu quero uma voz feminina. Ela te dá 30 voz feminina diferente. Aí tu quer essa aqui. Aí agora eu quero botar uma melodia. Eu quero que você faça uma melodia com violão, guitarra e bateria. O som tendo assim, assim, assado. Folk. Caramba, tá desse jeito, é? Tá. Aí pro final, você dá o upload de cada arquivo. O upload da letra na voz. Depois você baixa o arquivo com a voz. O upload da voz no instrumental. Entendi. Aí depois, no resultado final, sai a música montada com um compositor inexistente, uma voz inexistente e um instrumental inexistente. Eu vou dizer que essas músicas bochas de hoje, né? Robotizada, né? Aí é foda. Porque, assim, há 30 anos, quando o pagode começou a crescer, na época dos travessos, se você ouvir o CD do travessos hoje, você percebe o robotizado na voz do Rodriguinho. É? Você sente. Quem conhece... Sonia que é o Stone Filmando. É totalmente robotizado. É só o Jair, naquela época, já tava começando a fazer o autotune, né? Pra poder deixar, equalizar a voz dentro do tom, né? Na verdade, o autotune é antigo, né? Muito antigo. Tá falando? Tá chegando aqui, não. O último chat, se der um grupo, que vai ser multinacionalismo, tem um dos maiores, um negócio de consultoria, né? Sobre essas coisas de emprego e tal. Desde o sete, aí, agora atual, até aonde eles estudaram, né? O mês que eles estavam fazendo o estudo. Então, 30 milhões de empregos vão ser terminadas. Não sei, é, eliminadas. E aí, daqui pro final do ano, eles dizem assim, esse número vai mudar, porque a gente tá estudando até agora. Só que ela tá evoluindo. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. A Ford aqui já vai utilizar os braços de inteligência da IMA. Não vai ter mais. E a Apple lançou o óculos também, né? Quem viu o óculos? Tu viu o óculos? Vim. Macho que surreal, amigo. Agora, assim, essa parada de você perde, é engraçado assim, porque assim, sempre que tem uma revolução, o pessoal sempre coloca, quando as impressoras viraram residenciais, se desvia. Eu que tenho 40 anos, não vai acabar as árvores. E tá aí. Caramba, tu tá com 40 anos. Todo mundo, todo mundo tem o impressor em casa e não acabou. Aí o pessoal fala, a inteligência artificial vai chegar, vai acabar com os empregos. Acho que não, cara. Aí porque a coisa vai se, as pessoas, se perde esses 30 mil aqui de um lado, mas acaba indo mais 30 mil de outra forma. É, acho que tá sendo, até em cirurgias, lá estão estudando formas de IA fazer cirurgias de cálculo renal, vesícula. Não, é, mas eu acho que não, acho que não vai mudar não. Porque assim, mudou somente a plataforma com que a gente interage, mas não mudou o estilo, entendeu? Por exemplo, o índio se comunicava batendo no chão, né? Vê o celular, tijolão, depois veio o SMS, depois veio o... WhatsApp. O Messenger, e tal, não sei o que. Fashion app. Cara, as pessoas continuam se relacionando do mesmo jeito, só mudou a plataforma. Concordo, plenamente. Entendeu? E aí, aquele óculos da Apple, meio meio... Mas tem umas que, eu tava até conversando por isso aqui, que é tipo, hoje em dia, eu pago uma pessoa pra ter uma óculos, ela vai lá, grava, como eu tô falando aqui, com o IMB, né? Só grava o óculos e vai. Os sites, hoje, eles fazem isso. Ah. Então, essa pessoa já perdeu esse serviço, entendeu? Ela já vai perder essa função. Tem empregos que realmente, vai ser eliminado, vai ser eliminado, vai ser eliminado. Mas surgiu outros, pô. Vixe, mano. Olha aí, hein, serviço agora, ao vivo, chegando pro Yuri aqui. Ah, é isso que eu tô falando. O cara tá dando entrevista, chegou ao serviço. Cara, tu viu o Yuri, o cara do drone, chegou de viagem, eu acho que ele tá aqui comigo, eu mandei a foto. Ele, macho, ele tem que me salvar. O funcionário dele, né? O Abner derrubou o meu drone hoje, do Renato. Derrubou o meu drone hoje, amanhã eu tenho ensaio pra vocês fazerem urgente uma limpeza amanhã de manhã, porque eu não acho ninguém pra alugar um drone. Aproveita aí pra ver, né? Como é que a galera faz aqueles gols de drone, um simulado já que eles fazem muito? Tá funcionando, tem microfone. Como é? Ah, os que botam 300 drones, faz o formato das coisas no céu? Ah, cara, isso aí parece, é bem simples, né? É porque assim, cada, ele voa, vou dar um chutar aqui, ele voa 300 drones, certo? Desses 300 drones, cada um fica parado numa posição específica, ele forma uma tela. Cada drone é um pixels, né? Entendeu? Então, cada pixel daquele ali dança, é só a cor que muda, não é o drone que muda. Ele só muda, altera as condições, se vocês entenderam, uma matriz de LEDs, é isso. O RGB. É, você carrega a programação e ele fica no céu. Paradinho, estagnado, só o que muda é só as cores. É isso, simples assim. É sério? Tipo o... Ele não se mexe pra formar as quadradas. Não, não. Ele forma um padrão de quadrado. É, é uma matriz só, é uma matriz assim. Cada, cada... Tipo aquele... É... Como é que fala? Quer dizer que... É um televisor. É um televisor, o Zé Dizinho, né? Um pouco acabando, quer dizer, pé LED, não formou o pé aí, não. Ficou parado os quadrados lá, ele só acendeu a... Só muda só a cor do LED. Olha aí, meu irmão. É, todo mundo pensa que o drone está... É, pensa que o drone está fazendo uma parada doida. Meu irmão, que louco, velho. É, mas dá a impressão, né? Que se você fizer... Se você mandar o comando pra luz ir passando de drone pra drone... É porque eles se comunicam, né? Existe uma coisa chamada... É... Zigbee. É um protocolo de comunicação... Onde existem... Zigbee porque é abelha, né? Protocolo de comunicação entre os escravos e os slayers. O slay e o master. O slay e o master, entendeu? E aí, se esse cara perde comunicação com esse, ele consegue se comunicar com esse. Com quem está mais próximo. Então, eles estão sempre se comunicando. Então, se ele jogar um comando aqui... Cara, pra trabalhar com manutenção de drone hoje... O que é que o cara precisa no mundo, assim... Cara, primeiramente, ele precisa estudar muito, né? A gente... Precisaria de programação... Ou é mais voltado pra... Pra parte... Eletrônica. Eletrônica. Eletrônica, mas é eletrônica. Mas é eletrônica mesmo. É mais hardware, digamos assim. É, mas eu sinto uma necessidade... Eu hoje sinto uma necessidade de ter um programador na minha empresa. Que é muito difícil. É muito difícil por quê? Porque o programador brasileiro... Ele... Ele almeja grandes salários. Mas a produtividade, ele é baixa. Eu vou pra internet... Procuro um programador indiano. O indiano me cobre 30 reais por hora. E faz tudo em um dia. É o quê? É. Puta que... Eu digo assim... Cara, eu quero fazer isso e isso e aquilo outro. Eu não preciso dizer o que é. Mas eu preciso dizer pra que que serve. Entendeu? Ele não sabe se é pra drone, pra o que é. Foda-se o que ele usa. A DELF, a linguagem que ele usa. Mas ele faz o que ele... Ele gera lá. É. Ele faz o código e eu testo o código e vejo se tá tudo certo. Entendeu? E aí, geralmente, o russo, né? O russo é o cara que quebra. Que quebra sigilo. Ele é mais experto em... Crackear. Em crackear. Pega um programa, eles conseguem achar senha e tal. Aqueles captcha, né? Não tem aquele captcha. Ele consegue quebrar aquilo ali. Entendeu? O russo é mais... Muita gente pensa que é hacker, né? Mas não é. Os cracker, né? Que são os caras que quebram sigilo. Já o indiano, ele é mais... Ele programa bem. Mas ele não entende muito bem o que você fala. Tem esse impasse aí, né? Da linguagem. Da linguagem, da programação. E tem... Tem diálogo preguiçoso também. Cara, assim... Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu falei isso pro meu cunhado da Levantec. Ele trabalhava com hardware. Só que de computador, né? Aí o cara, tu quer ficar rico? Vai fazer sistema. Vai fazer sistema, velho. Aí, não, não tenho mais paciência pra isso. Não, não sei o que. Esse é o cara... É o futuro, velho. E eu trabalhando com seguro, né? Aí é o futuro, cara. Isso aí não tem pra onde conhecer. Esse teu ramo aí, já era. Porque tipo, foi o que eu falei pra ele. Um teclado é 50 reais. Em todo canto que você for, vai ser aí 48, 49, 50, 51, 52. Você vai ter a sua margem ali de 5, 10% e tal. Do ganho em cima daquele hardware. Show. Beleza, né? Teu serviço, ele é precificado. Já o software não é, né? Ele é o tamanho da necessidade da pessoa. Aí ele botou uma empresa de sistema de cartório e montava. Já era, meu filho. É, meu primo tá... Contratou um programador. Tá bem de vida, hein? Tá morando em Portugal, hoje trabalha com você. Quantas empresas e tal. O cara ganha uma seda. Eu me interessei, foi do curso. Do quê? Do... Do... Da inspeção. É. Mas é uma área que eu digo assim, meu irmão. O cara tem que entrar e ele tem que entrar de cabeça. Entendeu? Cabeça com corpo e alma e tudo. Porque é uma... É, você viaja muito, né, cara? É uma... Na época que eu entrei na eólica, eu era muito novo. Eu devia ter 20 anos, 19 anos. Foi uma sorte. Foi 20 anos. Não, foi uma sorte eu ter entrado, né? Mas... Uma sorte muito boa. E tem uma função... Tem uma função do drone... Esse que falou que é o perigoso é voltar, não é decolar. Tem uma função no controle chamado Go to Home. Que ele volta pra onde ele decolou. Só que a galera não entendeu muito bem essa função aqui em Fortaleza. Vou dizer porquê. Ele vai. Quando eu boto o Go to Home, ele volta em linha reta. Se tu passar pros prédios... Ele bate, né? Ele bate, amigo. Tu pensa que nem volta em desviando das coisas? Ele não tem sensor de... Deve ter algum que tenha sensor, né? É porque assim, ó. Eu ensino todo mundo a não depender do sensor. Do Go to Home. Porque é a mesma coisa que eu vou fazer uma pergunta simples. Ah, você tem um carro da Tesla, beleza. Você vai pro banco de trás. Se você vai dormir... E deixa o carro dirigir por você... Eu... Eu... Não faço isso. E no máximo que eu poderia fazer é ficar no banco de trás... E olhando o que o carro tá fazendo. Seria o... O ápice, né? Eu não ando na frente nem na minha sogra, mas a gente costa. É duida, mano. Entendeu? Então eu não faço isso. Eu não faço. Ninguém faz isso, eu acho. Né? Então é a mesma coisa. O cara não pode perder o domínio do drone nunca. Tem gente que pega o controle e deixa no chão e vai olhar, vai fazer outras coisas. Entendeu? É, já vi isso. Entendeu? Eu acho loucura isso aí. Pronto. Numa rave, o querido Júnior vai saber o que eu tô falando. Júnior falou que eu tô lá de Pernambuco. Te amo, cara. Mas você fez vacilo. A gente tava numa rave lotada, 13 mil pessoas. Infelizmente, não foi nem ele. Ele chegou, deixou carregando o celular. O celular tava descarregando e o bicho voando. Ah. Aí ele pegou, deixou o bicho voando. Foi botar pra carregar o celular numa extensão embaixo da mesa do palco. O iPhone, não sei se me engano, era o 12 ou o 13. E a parada voando. O que foi que aconteceu? Roubaram o celular com o carregador com tudo e o bicho ficou voando. E aí, como é que desce? O drone descarregou o carregamento da multidão e perdeu o drone, o celular e tudo. Se eu tivesse feito o curso na drone em garagem, ele teria que recuperar o drone de boa. Olha aí. Entendeu? Mesmo sem o celular. Mesmo o desespero, né? É, mas... E a falta de conhecimento. Eu tô rindo, mas o desespero foi grande na hora do cara. Foi roubado e perdeu o drone. Essa informação que eu lhe dei aí é show de bola. É chave. Entendeu? Ou seja, tem todo um método, né? É, falar que eu não derrubei drone, derrubei, pô, claro. Todo mundo derruba drone, entendeu? Eu derrubei em cima do Dian Rock. Mas deu certo. Foi mesmo Dian Rock? Foi? Foi. Eu derrubei o meu no Rio Cocó, cara. Tava chegando assim... Tava um método dele assim. Ia pegar ele no braço aqui e o bicho... Tchum! Deu um tibum aí na... Dentro da água. Dentro da água. Só outro. Só outro. Eu fico com medo do Renato. O Renato sobe aí, ele pega ali o bicho. O bicho vende assim, né? Pra morder, pra morder, pra morder, pra morder, pra morder. Aí o bicho... Você pensa que... Bum! E é sal. A minha experiência é no drone de cem reais da minha mãe. Então eu não tenho nada pra contar pra vocês, não. Boa arrumação. É de eu comprei um drone. Mas o moleque diabo é que tu quer com um drone, moleque? Olha as vizinhas, mano. Eu comprei. Eu comprei. Aí eu... Tá bom. Vamos ver se o Renato tá queixando alguma veia da esquina aqui. Eu fui ver lá o drone dela. É uma mulher assim. Isso aqui não dá nem pra chamar de pequeno. Eu tentei botar o bicho pra voar. O bicho... É isso mesmo. Cara, Yuri. Cara, eu te agradecer. Que foi essencial tu vir pra gente fazer essa... Contar as histórias. Contar essa resenha. Contar tudo. Informação. Muita informação que vai ser utilizada. Galera, vocês aí dos cacheteiros vão ver os cortes. Vão ver o vídeo completo no YouTube. Vai ser lançado agora essa quarta. Cacheteiro, né? É, João Cacheteiro. Foi bom que saiu. E aí, Yuri. Tu trabalha com esse FPV, né? Que tu fala. Também. Não é o foco não, mas a gente trabalha com ele sim. Recebe a Bel aí? Recebe? E quais são os outros? Quais são os outros que tem? É porque o FPV, ele é esse drone mais voltado pra festa de eventos. Você consegue fazer uma imersão, entrar num imóvel. Olhar o imóvel por dentro, faz aquela viagem, entendeu? É o drone do Alok, mano. O FPV é tipo aqueles jogos de primeira pessoa, né? É. Tipo GTA. Isso. É o SES. O Alok usa muito. O piloto do Alok, ele é muito bom. É. Pelo que eu vi ali. E quais são os outros tipos que existem? Existem esses drones mais... Os multirotores, né? É normal. Porque o FPV é um drone normal, cara. Porque a pessoa usa a nomenclatura FPV quando é esse drone que você bota o óculos. Entendeu? É só isso. A diferença é essa. A diferença é essa. Uma pergunta. Aquele modo que é do óculos. Que tem um que ele vira assim a cabeça. E o drone vira também. Meu irmão, como é que pilota aquilo ali, velho? O cara não sai tonto, não. Porque ele tá aqui com o controle na mão. Sai. Você tem que sentar, né? Porque você vai virar pra esquerda e você... É. E o bicho? Tu é doido. Tem que ser muito da noção ali, meu amigo. Tem que sentar pra não perder equilíbrio. Minha nossa senhora, mano. E o FPV, o controle não é... Pelo menos o avatar tem, o controle normal. Mas é um controle que é uma mão só. Uma mãozinha só e a lamaquinha aqui, né? É. Tem categorias de equipamento, assim? O que seria categoria, tá falando? Tipo... Peso, tem. Tem... É, mais ou menos isso. Tipo assim, equipamentos... Esse aqui é pra isso, esse aqui é pra aquilo, assim. Tem, cara. Tem, 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 tem. As categorias de determinados equipamentos. Tem, por exemplo, o cara que é mais hobby, né? Pegaria um Mini 2. O cara que é um negócio mais profissional, o Mavic 3. O cara que é inspeção em eólica. Eu posso indicar vários modelos, né? Pode ser o Mavic Air 2S, pode ser um Matrice, que é um equipamento de, na casa, 200 mil reais. A gente vendeu um agora, essa semana, que foi o M30T, que é um drone termal pra inspeção em placas fotovoltaicas. Drone gigantesco. Show de bola. É verdade demais, né, mano? Iruzão, estamos chegando no nosso horário. Cara, que prazer receber você aqui pra contar essa história. Prazer, meu. Gostaria de vir aqui mais vezes no estúdio aqui, mas tentar alugar o espaço aqui pra gente fazer outras coisas. Vem, mano, porra, à vontade. Fala comigo que a gente faz uma resenha até pra você. Uma coisa sua, gravar seus conteúdos, suas aulas. Aqui nós gravamos aulas também, cursos, o pessoal vem dar cursos aqui, é gravado aqui. E aí, em outra sala ou nessa? Não, aqui. Tudo é mudado. Muda tudo, muda o cenário, né? Muda tudo. É, na verdade, aqui, macho, é tudo personalizado. Hoje, esse aqui não é o nosso cenário. É porque os rapazes não puderam vir fazer a troca do cenário. Aí a gente deu uma... Eles ficam no galpão da empresa Result trabalhando lá. Aí não puderam vir fazer a troca. Mas aqui tudo preparado. Aqui tem vários tipos de cenário, aí você escolhe. Com mesa, sem a mesa, do jeito que você quer. Se tu fechou teu programa aqui, alguma coisa do teu custo, tu já vai receber. As canecas, tudo com tua marca. E vai ter mais, cara. A gente tá trabalhando pra colocar mais câmeras, vai ter no teto também e tal. Aí vai pra todo tipo de programa, né? Aí atualmente tem aquela câmera principal ali que pega na frente e tal. Aí vai... Depende do... Você desenvolve o seu projeto, né? E aí vai trabalhar. Perfeito. Aí aqui são três ambientes, como você viu. A recepção, o estúdio em si e a sala de operação. E o operador é o Efra. O Efra Mates. Pronto. Ele faz tudo aqui e grava os cursos, todo mundo aqui. Show. E aí, cara. Brigadaço aí pelas informações. Valeu. Foi muito bom. Muito prazer em conhecer. É uma área que eu gosto muito de tecnologia. Mas eu não tinha nem noção do nível que tá a parada nos estudos. Negócio elevado, né, macho? É um mundo. É um mundo mesmo. É um universo muito, muito distinto. Muito, muito bacana. E que é constante mudança, né, cara? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer imenso mesmo. Perfeito. Encerrar. Valeu, Yuri. Obrigado aos nossos patrocinadores, mais uma vez. Resulte Solution, EVF Seguro, Host Story, Efra Mídias, que tá com a gente aí desde o começo, desde o princípio. Todos eles. Muito obrigado. Um beijo. Valeu. Beijo, beijo, beijo. E vão namorar, que hoje é dia dos motéis. Tá lotado. O amor está no ar. O amor está no ar. Valeu. Valeu.